Apocalipse 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 Não veio para os rãos, mas voltou pelos doentes Subirão indigentes, vencerão aguinados Apodrecerão com seu ouro, sua joia, sua prata Sétima trompeita a besta, vixi É muita treta, morder a língua, se matar Não vai adiantar, não alivia Vixi, é muita treta, se cumpriu a profecia Coitado ladrão que roubou outros irmãos Os traficantes que vendeu morte A prestação, larga a estrada Que produz a perdição, por onde vai a maioria Nesse dia, não vai ter instia As joelhas se dobram, seguidores da cobra A chamada sabe Depois desse dia é pra vocês Nunca mais espera amanhã Maranata, hora volta Que quem te invoca é Lula Chamado pregador Outro soldado que Cristo fez Cavaleiro do Apocalipse 16 Apocalipse 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 Choro Lágrimas Subligados Dores Não haverá anestésico pra aliviar a dor O que preencherá seus olhos serão somente cenazor Você vai gritar por quem? Você vai correr pra onde? Entre abismo e outros Não vai ter ponte Se liga, Deus do rap Se liga, Deus da bola Se pá, você desce Sobe aquele que pediu esmola Escuta governador Prefeito ou presidente O roubo levará onde achou E ranger de idêntese luta com seu bicho Da televisão Nem toda grana do baú Comprará a salvação Aqui é Tiago Zé Bici Outro soldado que Cristo fez Cavaleiro do Apocalipse Apoca quem é Fica que não tem fé Seja homem ou mulher Isso não interfere E arex Esfaçam como quiserem Lame que merece o porco Fico que merece o povo ateu Pai daquele Que não creu A pouca paz que tem E será tirada Vai sentir o gosto do sangue No fio da espada Descartar a estreita estrada Chama do inferno Será a morada Do policial Acredeceram o matador Acredeceram Chegou a hora Do último primeiro Alfa homem Com princípio Meio e fim Assim seja Seja sim Aqui é Binho Mas o soldado que Cristo fez Cavaleiro do Apocalipse Dezesseis Apocalipse 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 Assim como nós voltamos Ele também Vai voltar Derão fim Os dias de orgia Dos poderosos Renegados Queimarão até o sol Seu tempo da destruição No mesmo tempo da salvação Ainda há tempo Lembra-te de Soloma Ego Eis aí um bom exemplo A chave da morte e do inferno Estão nas mãos do rei O anjo do mal Será extinto para o tempo É a volta do onipotente Filho dele Jeová Jireu Shaddai Eu fico por aqui A todos que me ouvem Paz Trena a promessa Trena a promessa do Senhor E Salvador Espere pela nova terra E o novo céu Nos quais habita justiça Justiça Não seja você O cão que lave O próprio vômito Nem o porco que foi lavado E preferiu voltar para a lama Maranata Maranata A hora volta Meu Senhor A Ti Seja dada toda honra Toda glória Todo louvor Para sempre Pelos séculos Amém 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 Nem ouvindo Ouça a palavra do Senhor Ouça a palavra do Senhor A reza da dor Não será nada Nada engraçado Mas a defluição moral tem que ser pedida Toda exatamente esta noite a sua alma foi pedida O demônio está pedindo tua alma pra moer e dançar E foi para lá Até o danço se irá queimar Porque prevencerão seus homens serão somente cena de horror Que a guerra aparecerão Pegadores continuem Pegadores continuem Tando um vejo igual demônio Minha-chum enganação A-a-a-avira tortura Não há-u-a Não há-u-a Não há-u-a Não existe Seiszentos Seisentos É o número da lista que virá buscar vocês Por fazê sua alma carpeira Seu espírito não Se declaram renegados Renegados Como de Deus para o outro Ovelha com ovelha A ilha de Deus Neste dia todo joelho se dobrará Neste dia toda língua conversará Sentirão o peso da mão do regrana Som, 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 som O furor do Senhor será derramado Não lembra que muda como o que que eu lhe faço Por aqui não ficará O som escurecerá e a lua não Não dará, não dará, não dará Não dará sua claridade Anjos tocarão As trombetas do juízo final Jesus está voltando Se arrependa Livre-se da hero